Fala galera que acompanha o canal Riff, meu nome é Guilherme Schneider e hoje estou no terceiro dia de Rock in Rio rolando o Elza Soares ali e a gente vai fazer uma simples perguntinha nesse dia que é capitaneado pelo headliner Bon Jovi, John Bon Jovi vai tocar daqui a pouco nesse palco e a gente quer saber da galera que está aqui se Bon Jovi é bom vamos responder retomando a série é bom com o povo dizendo como a gente já gravou lá atrás com a Pitty, dessa vez quem vai dizer são os que estão aqui presentes eu acho bom, mas quero saber o que você acha, bota nos comentários também, o que você pensa sobre John Bon Jovi o que para Bianca o Bon Jovi é bom? então, para Bianca o Bon Jovi é bom porque eu já acompanho o Bon Jovi desde que eu era criança desde os 12 anos, quando eu nem conhecia a cara deles e fui vendo todas as transformações que a banda passou todas as fases, a troca de até integrantes que eram muito queridos e sempre ele conseguiu manter aquela garra, aquela vontade, aquele amor pelo público e por isso até hoje eu tento sempre que possível ficar na grade para ver o Bon Jovi todos os shows que ele veio para o Brasil eu tentei participar curto Bon Jovi desde os meus 14 anos de idade hoje tenho 42 anos e sou super apaixonada a banda que toca o meu coração, que é trilha sonora da minha vida todos os dias escuto John e quero morrer ouvindo John, muito bom, muito bom Bom Jovi é bom porque faz parte da minha vida, desde os 10 anos que eu escuto o primeiro show internacional que eu fui foi o show de 95 na Praça da Apoteose aqui no Rio de lá para cá, esse é o meu oitavo show, faz parte de toda a minha vida todas as músicas embalaram a trilha sonora da minha vida, do meu filho, do meu marido, da minha família toda Bom Jovi para mim é tudo, hein? Eu sou fã do Bon Jovi porque fez parte da minha infância quando eu tinha 17, 18 anos, escutava muito Bad of Rose, Howard enfim, acho que é uma banda que tem muito a ver não só com um público mais antigo mas essa garotada que tem essa possibilidade de curtir um som alternativo Eu sou fã do Bon Jovi e aconselho todo mundo escutar o Bon Jovi porque vale a pena porque ele é gato, já tá bom demais, nem precisa cantar, gatão Bom, eu sou fã há muito tempo dessa banda, amo demais, muito, muito e é uma banda que me faz feliz, entendeu? Me faz feliz na minha vida é uma banda da minha vida mesmo, especial Bom, então esses foram os depoimentos dos fãs do Bon Jovi aqui no Rock in Rio então, dão vários motivos para você saber porque que o Bon Jovi é bom tá defendido, tá defendido para você? Olha, estaremos aqui nos outros dias entrevistando o público então se você vem ao Rock in Rio, gravaremos aí outros conteúdos como esse série é bom, volta a qualquer momento aqui no canal Riff e se inscreva caso você não seja inscrito para mais conteúdos assim, de música, tá bom? até a próxima